Porque agora nós vamos ter mais detalhes a respeito de como será o retorno das aulas na rede municipal de ensino, né? Muitos pais perguntando, as aulas serão presenciais ou não, vão ser no formato remoto, híbrido, enfim. A Day Oliveira, ela conversou com a secretária de educação e traz agora todos os detalhes pra gente sobre o retorno das aulas, sobre o ano letivo de 2022. Vamos acompanhar. É isso mesmo, sobre este assunto, retorno às aulas que nós vamos falar neste momento. Ao meu lado está a secretária municipal de educação, Angela Brito. Secretária, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por conceder essa entrevista. Aulas presenciais mantidas aqui no município de Três Lagoas. Mantidas. Inclusive, é uma recomendação nacional, né? Que as escolas permaneçam com os alunos presenciais. Nós tivemos aí praticamente dois anos de aulas remotas. As avaliações têm demonstrado que as crianças aprenderam quase nada, né? Nós pararmos mais um ano, nós teremos uma perda na aprendizagem dessas crianças que nós não conseguiremos recuperar em dez anos. Então, é muito sério. É uma década praticamente perdida se nós não iniciarmos estas aulas presenciais com as nossas crianças. O retorno está previsto para o mês de março, secretária? Sim. O nosso calendário, ele segue o Estado, né? No sentido que nós tomamos essa decisão, tendo em vista que nós tivemos o concurso. Então, a gente espera que no dia 13 a gente já tenha os profissionais, né? Todos já prontos para iniciarem as aulas. Secretária, existe uma intenção já, uma conversa, deliberação, sobre uma força-tarefa para que crianças de 5 a 11 anos inseridas na rede municipal de ensino possam ser vacinadas nesse período de retorno às aulas? Sim, é muito importante essa pergunta, tendo em vista que nesta semana, né? A Secretaria de Educação e outros órgãos vinculados e preocupados, né? Com a Educação das Crianças, recomendaram para todos os municípios que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Educação, fizesse uma grande parceria, né? E um chamamento dos pais para a vacinação das crianças. Então, nós iniciaremos, né? Juntamente com a Secretaria de Saúde, eu estive com a Elaine hoje, e nós fechamos um calendário, nós teremos 5 escolas polo, né? E essas escolas estarão recebendo essas crianças. Então, na segunda-feira vai ser numa escola, depois em outra, não sei a data ainda, né? De cada uma, mas nós vamos publicizar isso, tá bom? Em relação aos servidores profissionais da educação, a senhora me disse que a maioria deles já se vacinaram contra a Covid-19. Então, agora vai mesmo só esses cuidados, distanciamento, uso de máscara, que a gente sabe que todas as escolas estão fazendo isso para a proteção de todos. Isso. Nós temos a grande maioria dos nossos servidores, todos vacinados, né? Nós temos ainda servidores que não tomaram a terceira dose, mas a gente, eu estive falando com a secretária também, até o início das aulas, todos já estarão com a terceira dose. Então, nós estamos, nesse sentido, bastante tranquilos. Obviamente que nós estamos num tempo, né, de uma pandemia maior, mas graças a Deus, né, os sintomas são leves. Então, o que a gente recomenda? Sentir o sintoma, né? A gente vai ao médico, vê se isola, retorna para o trabalho, porque é a vida que segue, né? Isso a gente recomenda tanto para os funcionários, né, os servidores, como também para os pais, né, e responsáveis dos nossos estudantes. Secretária, para finalizar, a gente sabe que a Secretaria de Educação está nesse processo de rematrícula. Sei que tem uma última etapa ainda para efetivar. Mais alunos, até o momento, de acordo com a previsão, mais alunos devem retornar às escolas e CIs neste ano de 2022? Nós colocamos uma meta, né? O ano passado nós tivemos aí cerca de 16 mil e 200 alunos, nós colocamos uma meta de 16 mil e 500. A gente espera cumprir essa meta. Esse período agora, nós estamos com quase 15 mil alunos, né? A gente sabe que os pais, né, sempre tem aqueles que esperam as aulas iniciarem, né, para poder fazer a matrícula. Então, a gente faz um chamamento, a gente agradece essa oportunidade, que os pais façam as matrículas o mais rápido possível, né? Porque depois, se deixa para o final, o que vai acontecer? Não terão vaga próximo de suas residências. E aí vai depender do passo escolar, né, de toda essa questão. Então, aqueles que fazem a matrícula na época certa, né, conseguem as vagas próximas das suas residências. Os retardatários, né, têm essa consequência. Mas todos os alunos, nós temos vaga para todos os alunos. Secretária, muito obrigada mais uma vez por essa entrevista, pela explicação à comunidade, à população treslagoense. Então, está aí o esclarecimento da secretária. Aulas presenciais mantidas, uma recomendação, inclusive, como ela já disse, dos órgãos competentes, né, os órgãos envolvidos com a educação. Em março, então, a partir de março, os alunos retornam às aulas presenciais. Fato que é muito importante para o ensino, o processo de ensino-aprendizagem deles. Eu volto aos estúdios.